Quando a gente ama Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco, sobre a penteadeira Mostrando que o quarto já foi o cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido No amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Já esteve grudado em nosso suor Já esteve grudado em nosso suor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Lembrei de tudo Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo